Boa tarde pessoal, eu sou mais um inscrito aqui do canal do Gilmar e vim lá atrás o que aconteceu com a minha porta e como ele me ajudou a resolver o problema então eu comprei ela bem menor que isso e após eu tirar do saquinho preto eu replantei ela nesse vaso e passou algumas semanas foram caindo todas as folhas e eu não sabia o que fazer aí após as folhas caíram eu entrei em contato com o rapaz que me vendeu e ele me falou que era normal, que as folhas iam cair pelo fato de ela se acostumar em outro lugar aí passou umas duas semanas, as folhas caíram quase todas e na terceira semana foi murchando aí foi então que eu resolvi entrar em contato com o Silmar e falei pra ele o que estava acontecendo expliquei pra ele que eu tinha adubado, que eu jogava água, não botava nada químico e as folhas estavam todas murchas tava estranho do modo que as folhas estavam e ele me pediu pra dar uma olhada nas folhas dela, nas folhagens novas nas partes novas dela foi então que eu vi os pulgões e aqui como vocês podem ver eles ficam no meio das folhas eles ficam no meio das folhas e vão deixando um monte de ovinhos que vão sugando a ceiva da planta e o que esses insetos fazem? eles queimam as plantas a ponto de cair elas ficam muito fracas, não conseguem se desenvolver direito e com o tempo eu fui tirando, mas estava cheio, cheio, cheio mas eu consegui tirar boa parte dos insetos, mas todo dia eu venho aqui, dia sim, dia não dou uma verificada e vou tirando, porque se eu deixar, como eu deixei 5 dias sem ele já começa a deixar um monte de ovinhos e se eu deixar esses ovinhos eles se proliferam muito rápido, mas muito rápido mesmo e olha o estado que ela ficou, ela ainda está meio prejudicada, mas o Silmar vem me ajudando bastante e esse é um tipo de buganvilha, que ela floresce na parte do galho todo tudo isso aqui é brotação, ela fica rosa nos galhos todos e ela está bem adubada, está tudo normal, coloco água, mas o problema são os pulgões que eu não consigo me livrar e aqui eu não arrumo o produto, então como eu disse, eu tenho que tirar com a mão aí ela ficou assim, aí está crescendo, eu apoiei aqui num pedaço de madeira, porque senão ela vai caindo até ela conseguir ficar firme e eu tirar aquilo ali e aqui onde eu moro, é difícil achar um produto para tratar isso e como eu já estou uns 4 dias sem mexer na planta, ele reaparece de novo aí o que eu faço, o que eu tenho feito, eu tenho manualmente tirado o camão e vou tirando, porque se eu deixar, como vocês viram aquela parte ali, vai passando para as outras partes e vai começando a cair e fica feio, aí eu tenho que tirar tipo dia sim, dia não eu dou uma olhada na planta e vou tirando esses pulgões então é isso aí que aconteceu comigo, o Silmar vem me ajudando ele é um youtuber que responde pelo whatsapp o cara é bem humilde, desejo muito sucesso para esse cara aí valeu, abraço